ah não, gente alguém mais tem um carro assim que você vai fechar e sempre antes de fechar ele desce uma vez, alguém? alguém sabe explicar o que dentro desse carro aqui, não sei se é segurança o que é, toda vez que eu vou fechar as janelas ele vai e desce, depois sobe de novo, gente estamos indo agora aqui, hoje vai ter um evento na cidade chamada Chica Doida, um evento muito grande, muitas pessoas, a gente está preparando agora, no vídeo de hoje a gente vai mostrar para vocês, preparando maçã do amor, algodão doce e pipoca que a gente vai levar para o evento para vender lá, então vai ser uma forma de a gente estar ganhando mais dinheiro, está voltando no circuito, e agora eu estou indo aqui na tacadão das embalagens, comprar embalagem para algodão doce, mas eu quero uma embalagem grandona, eu quero fazer diferente e aí mamãe, o chocolate por fora morando por dentro, aquele jeito, meu amor, o que a gente está fazendo aí, diga aí, diga aí para esse povo, estamos fazendo maçã do amor, já está na geladeira, pipoca doce, pipoca doce, pipoca doce, pipoca, ah, mas não é para vender, só tira a gosto, pipoca de sal, pipoca de sal, pipoca de sal, olha aí, pipoca de sal, e agora, pipoca de sal, eu estou comendo, mas ele bolava a mão para lá, entendeu? Eu sei, eu sei, vou fazer aqui as embalagens, uma gigantesca que eu quero fazer um teste, e a outra eu não sei, eu não sei, já vi que foi a embalagem errada, não trouxe essa embalagem, meu amor, e agora? Olha só aqui o tamanho do saco que eu comprei para fazer um algodão doce, hein? Vamos fazer o teste aqui agora, ver como é que vai ficar, olha a lapa do bicho, vamos lá, hein? Segura! É o primeiro, demora um pouquinho ainda, que é o primeiro, mas quero só ver como é que vai ficar, hein? Esqueci de ligar a resistência, bora vai! Vixe, let it go! 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 Eu não posso mais demorar! Let it go! Let it go! Let it go! Eu não sei o que fazer! Não deu certo! Tentativa número um! Galera, o primeiro teste não deu certo, ó! Quem gostou foram as crianças ali, ó! Menina ali, ó! Tudo querendo agora! Vamos lá pro segundo teste! Aqui tem muito vento! Eu acho que eu vou ter que ir pra dentro do círculo! Vamos lá, gente! Segunda tentativa agora! Eu tô aqui dentro do círculo! Tá maior bagunça mesmo que a gente tá em manutenção, ajeitando tudo! Vamos lá! Ligar a máquina! Deixa eu virar a máquina aqui pra mim! E vai! Vamos lá! Eita! Eita, desgraçada! Eita, bicho! O que é isso? Vou virar o Homem-Açúcar! O que é isso? 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 Olha isso aí, mamãe! Olha o açúcar! Tá muito seco, eu acho que o clima do círculo! Não tá grudando açúcar! Meu Deus! Ah, pera aí! Segunda tentativa! Vou levar lá pros meninos de novo! Quem quer mais um algodão? Não! O Juan pegou a primeira vez, né? Não! Vida aí, Gabi, um pouquinho! Vamos fazer mais um teste! Beleza, vamos lá! Mais um teste aí, hein? Olha aqui, ó! Que é isso? Vixe! Olha aí! Let it go! Let it go! Não posso mais! Espera aí, papai, faz um pouquinho aí! Let it go! Let it go! Não posso mais! Tem que ser mais longe! O sistema aqui foi louco, hein? E agora, hein? A gente pode botar no tambor aqui e deixar acumulando uma bocada! Eita, é mesmo! Vai! 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 Chá, vai chá! Vai! Vai! É! 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 Aê, gente! Vamos pro pagodão doce do laio aí! A promoção! Gigantão! Cincoentão! Morrei de estourar pipoca ali e vender as pipoca! Verdade! Vou tentar mais uma tentativa aqui. E você, Liz, acha o quê? Fala aí, papai. Fala. O que a gente precisa fazer, meu amor? Fala pra mamãe. O que a gente precisa fazer pra gente conseguir lucrar financeiramente? Fala aí no microfone, papai, eu vi. Fala. Fala na boca, só. Papai. Liz Grock, com vocês, ela. Quer ver o que ela fala, rapidinho? Espera aí. Não, não. Com vocês, ela. A menor equilibrista do Brasil. Liz Grock. Liz Grock. Eu sou a mãe dessa princesa linda. Obrigada. Dá um microfone. gritos. É. Dá lá, papai, agora. Vez do papai. Tá vendo aí, gente? É duas coisas que dá pra Liz É colocar ela num picadeiro, sair atrás da cortina E dar o microfone na mão dela Ela fala até... É isso aí, vamos tentar mais uma vez o algodão doce, papai Gente, tenta mais uma vez aqui Vamos lá, mais uma tentativa aqui O que eu vou fazer de diferente? Primeira coisa, vou colocar um açúcar novo Terceira coisa, eu vou botar direto Na tomada de 220... Porque essa bicha aqui é bivolt, né? Eu vou querer fazer um experimento Que tá direto em 220 A outra coisa que eu vou fazer Coisa que me ensinaram uma vez Tá, outra coisa que me ensinaram é passar água Aqui em volta Pra grudar o açúcar Então foi isso aí que eu fiz agora Vamos lá Vamos ver essa agora, hein, galera Me parece que agora vai dar certo, hein? Olha aí Aí sim, é assim que é pra ser o algodão doce, ó Ele é pra ser comportadinho assim, desse jeito Tá girando bem no palito Tudo acontecendo normal Como tem que ser Uma máquina do algodão doce é assim Você viu aí? Se tiver acontecendo isso com você Já sabe, hein? Não sei se essa é a voltagem Eu acho que nem é a voltagem Acho que é só Colocar água mesmo Já deu E a minha ideia aqui é fazer um gigantão Justamente pra ser diferente do que a galera geralmente vende, né? Que é aquele soninho e tal Pra ele fazer um diferentão Já vi que deu certo Que seja gigantão, meu, sabe? É porque É porque esse palito é pequeno Consegui, eu molhei a lateral Deu certo Ficou normal A máquina normal Olha aqui, gente Eu queria fazer uns algodão doce grandão Ainda não é o jeito que eu quero mesmo Eu queria fazer ainda maior que isso aqui Mas É isso aí, né? Só que eu vou Eu piquei É porque é o palito Eu queria que botar Segura aqui rapidinho E aí? Não era o jeito que eu queria Eu queria encher isso aí todinho Assim parece pequeno Bem, tô ainda tentativa de fazer um algodão doce, gente Tô na tentativa de fazer um algodão doce grandão, gigante Isso aqui não foi bem o que eu queria Eu queria Um negócio assim, ó Se fosse isso aqui de algodão, ó Talvez se eu botar o quê? Duas quantidades dessa? Ai, meu Deus Tá um desastre Tá um desastre, galera Meu Deus Vai dar certo Vamos lá Xuxi, Maria Ele não tá grudando, não O açúcar não tá grudando no açúcar, entendeu? Difícil agora é conseguir colocar aqui, né? E aí? Assim fica legal? O algodão doce gigantão Agora tá mais ou menos como eu imaginava, hein? O algodão doce gigantão Olha aí, ó E aí? O que vocês acham desse algodão doce? É grande ou pequeno? Vocês acham que o algodão doce desse é quanto? Cinco, 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 cinco Cinco, cinco Cinco, cinco Cinco, cinco, cinco Não, corre Ó Isso aqui é grandão Não pode ser só pra um Não, não vai dividir 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 Quem vai querer esse algodão doce? Não vai dividir Olha aqui, esse foi o primeiro teste Primeiro que deu certo Agora eu vou dar aqui pra eles Aqui é pra dividir, hein? Tá gravado aqui, hein? Então bora ver quem pega Mas é pra dividir Quem pega é pra dividir É só pra ver quem pega Quem pega só vai ter o direito De dar a primeira mordida Ei, rua, é pra dividir, hein? Ei, rua É pra dividir, hein? Deu certo E aí, Flash Chegou atrasado Acabei de dar um algodão doce aí pra galera Mas vai dar certo E na próxima você vai chegar mais rápido Você é o Flash Valeu Chegamos aqui, gente, no evento Olha só aqui O algodão doce que eu fiz Mirina, é uma nuvem É a nuvem doce Então ali organizando as As maçãs, ó E vamos já entrar aqui no evento Gente, vocês não vão acreditar Eu dei uma maçã do amor Pra Narcisa do Silvio Santos Fala aí, chama ela aí Narcisa Manda um beijo Narcisa Você quer dar a outra, hein? Você quer dar a outra, não? É outra Fuleiragem é essa? É pro seu saldo Fuleiragem é essa? Ela merece Não, dá volta Você já deu uma Mais uma, hein? Não, dá volta Eu não me direto 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 Eu não me direto